É bem grande. Isso é ótimo. Quando entrei na casa, fiquei chocada. A 3 quilômetros de Stenial Cay tem uma pista de pouso. É uma grande vantagem. Depois de muitos anos compartilhando a beleza das Bahamas com seus hóspedes, os capitães de arte Peter e Kim planejam morar no paraíso permanentemente, enquanto também investem num resort na ilha. Nos últimos 10 anos, passamos muito tempo visitando essas ilhas maravilhosas. O próximo passo é realizar o sonho de ter uma ilha particular e, ao mesmo tempo, transformá-la em um negócio também. Em uma região de imensa beleza, será difícil encontrar a ilha perfeita para chamar de lar. Está calmo como um lago aqui agora. É lindo. Que vista. Essa é, sem dúvida, a melhor parte da ilha. Que praia linda. Maravilhosa. Mas encontrar uma ilha que caiba no bolso e atenda às suas necessidades será um desafio. Essa parece que vai dar trabalho. Não vou mentir. É custar caro. É? É um desastre. Eu não penso assim de jeito nenhum. Não existe sequer um caminho para andar pela ilha. Não, não trouxemos o facão hoje. Aqui precisa de uma reforma. É. Será que Peter e Kim encontrarão o que estão procurando? Estou pronta para começar. Descubra quando os compradores de ilhas navegarem pelas águas cintilantes das Bahamas. Abra a boca. É isso aí. Depois de se apaixonarem, os ex-pilotos Peter e Kim trocaram os voos pela moradia nas Bahamas. A nossa vida, nos últimos 10 anos ou mais, tem sido na água. Estamos sempre mergulhando ou pescando. O casal atualmente vive em Nassau, capital das Bahamas. E custa esse estilo de vida dos sonhos, administrando um negócio local. Kim e eu temos uma empresa. Administramos uma frota de iates fazendo passeios fretados pelas Bahamas. E toda vez que damos uma volta, ainda não perdemos o fôlego. Estamos fazendo isso há muito tempo. Eu sei como você fica. Quando vemos uma ilha que realmente gostamos, você fica assim, uau, que legal. Enquanto levam seus hóspedes para as mais de 3 mil ilhas da região, um arquipélago em particular, as Exumas, capturou seus corações. Temos sorte porque viajamos quase o mundo todo. E o arquipélago de Exumas, sem dúvida, é o grupo de ilhas mais bonito do mundo. As Exumas é um arquipélago de mais de 300 ilhas, conhecidas por suas águas cristalinas azul turquesa e praias isoladas de areia branca. Ficamos com vontade de mostrar tudo às pessoas, porque as ilhas são lindas. O próximo passo é realizar o sonho de ter uma ilha e, ao mesmo tempo, conseguir transformá-la em fonte de renda, porque a verdade é que as ilhas não são baratas. O casal tem planos de abrir um resort para ajudar a diminuir os custos da ilha. Teremos certeza de que estamos querendo a mesma coisa. Com certeza. O que quer ver numa ilha? A praia, com certeza. Sim. Algo que não seja muito grande. Pra mim, águas profundas ao redor pra entrar com os iates. Então, acho que sabemos o que queremos. Sim. Olá. Oi. É um prazer finalmente conhecê-lo. Sim. Oi. É um prazer em conhecê-lo. Os corretores de ilhas particulares Chris Crowlow e Kevin Cross são especialistas em vender ilhas pelo mundo inteiro. Eles ajudarão Peter e Kim em sua busca. Peter e Kim me contataram dizendo que queriam comprar uma ilha e já determinamos a nossa região, as Exumas. Qual é o orçamento? Provavelmente queremos algo entre 8 e 10 milhões de dólares, certo? Sim. E quais as principais características que vocês procuram? Queremos uma praia legal. O que queremos é chegar, construir uma casa para morarmos na ilha e criar uma área de resort. E para um resort, você precisa de uma praia boa. E o tamanho da ilha? Acho que no máximo 16 hectares. Algo por aí. Certo. A localização é muito importante. Nós queremos ter um bom acesso para que as pessoas possam chegar até a ilha. Vocês escolheram um dos melhores lugares, não só das Bahamas, mas provavelmente do mundo. E as pessoas são muito simpáticas, sabe? Todo mundo se conhece. É o que mais gostamos nesse lugar. Sim, ótimo, ótimo. Adoramos o tempo que passamos aqui. Queremos passar o resto da vida nesse lugar. Certo, então vamos ver no mais. Sim, vamos. Excelente. Perfeito. Com os critérios do casal em mente, a busca para a sua ilha paradisíaca nos levou a três possibilidades. A primeira parada é a ilha chamada Lifiquei. Lifiquei é uma ilha de seis hectares, que tem várias praias, água encanada e energia elétrica do continente. E 19 prédios, incluindo várias casas. Cuidado onde pisa. Obrigada. Bem-vindos, Lifiquei. Estão pedindo oito milhões. A casa foi construída na década dos 60. Tem cerca de 280 metros de quadrados. Uau. A mobília está incluída no preço. Puxa vida, totalmente imobiliada. Bom, não fique tão animado. Olha a mesa. É. Parece interessante. Ah, é. Estou vendo algumas outras coisas que parecem um tanto, um tanto malucas. É mesmo. Mas lembrem-se, ela tem três praias. Sim. Certo. Querem um tour pela cozinha? Claro. E aqui temos a cozinha. É bem espaçosa. É muito grande. É. Muito boa, espaçosa. Sim, é muito boa. Como casa de verania, poderiam se mudar imediatamente. Claro. Não precisariam de muita para aproveitar a paisagem. Vamos ter que trocar os armários. Substituir tudo. Dar uma cara nova, talvez. Sim. Mas tirando isso, tem bastante espaço. É. Sim, tem muito potencial. Com certeza. Vamos ver o resto da casa. Certo. Quarto principal. Aqui nós temos a suíte principal. Tem um banheiro para ele e um para ela. Considerando quando foi construída, isso é único. É. Quer olhar? Banheiro. Ah, muito interessante. Amarelo mostarda. Há tempos não vejo isso. Tem que reformar tudo isso. É. Não sei quem projetou os banheiros da suíte principal, mas acho que não pensaram muito no que estavam fazendo. A vista da parte de dentro pode não ser bem o que estão procurando, mas confiem em mim. O lado de fora vale um milhão de dólares. Vamos dar uma olhada. Então, um dos seus critérios principais foi uma linda praia. Vipkite tem três. Essa é a praia do lado oeste, a segunda maior da ilha. E aqui tem um pôr do sol fenomenal. Espetacular. A praia do lado oeste em Vipkite é ótima. Gostei dessa. Já vem com uma tenda linda e tem aquele pôr do sol incrível. Espere, preciso experimentar. Então vai lá. Sim. Ah, que bom. Caminha um pouco. Isso é ótimo. A praia do lado oeste é muito boa, mas é um pouco pequena. Está calmo como um lago agora. É lindo. Percebi que existem alguns prédios. Você poderia me falar um pouco sobre isso? O ex-proprietário construiu vários prédios. Claro que isso não se encaixa no seu refúgio ideal. Mas se você pensa em construir um resort, boa parte dessa estrutura, mesmo que demolida, poderia ajudar a economizar muito dinheiro. Vamos dar uma olhada na outra praia? Então a prioridade número um na sua lista eram as praias. Virando à esquerda, temos a melhor praia da ilha. Uau, isso é ótimo. É. A praia do lado leste em Leaf Cay é um espetáculo. É bem comprida, uma bela praia selvagem. É ali que nós gostaríamos de construir casas com vistas maravilhosas. Olhando para lá, você vê Staniel Cay. A localização é ótima. Fica a três quilômetros, Staniel Cay, que tem uma pista de pouso ótima para os nossos amigos e para os turistas que quiserem aterrissar lá. Em cinco minutos, eles chegam até a ilha. Acho que é outro ponto positivo. É uma grande vantagem. E tem mais uma praia no lado norte. E eu adoro revê-la. Essa é a terceira e a última praia. E é a menor das três. É pequena. E muito cheia de pedras. Muitas pedras. É difícil chamar isso de praia. Sei que querem que vejamos uma praia. Vai dar muito trabalho. Não vou mentir. E vai custar caro. É. Temos que pensar um pouco sobre essa, com certeza. Agora que passamos o dia aqui em Leaf, qual foi a sua impressão geral? Tem as praias. Eu gosto de duas praias. Tem muitos pontos positivos. Tem uma casa onde podemos morar imediatamente. Tem infraestrutura, o que é uma grande vantagem. Mal posso esperar para ver as outras ilhas que vão nos mostrar. Então vamos para as outras. Peter e Kim estão procurando um lugar tropical para chamar de lar. E sua busca os levou ao arquipélago de Ezuma. Aquela área parece ótima. As ilhas Ezuma são o lar de várias espécies selvagens. Inclusive os porcos nadadores. Você está animado. Está mesmo. Os porcos nadadores que habitam a ilha sobrevivem de restos jogados dos barcos que passam. Abra a boca. Abra a boca. É isso aí. Bem onde o Atlântico encontra o Caribe está um arquipélago de 365 ilhas que compõem as ilhas Ezuma. Enquanto algumas ilhas têm todas as comodidades, outras são uma tela em branco para os idealistas construírem seus refúgios do zero. Para o segundo tour, eles viajarão 65 quilômetros para o sul até Clovey Cay. Uma ilha de 58 hectares, completa e com vistas extraordinárias. Bem-vindos a Clovey Cay. Essa é a maior das três ilhas que vamos ver. São 3 quilômetros de litoral e o preço é 16 milhões e 900 mil dólares. Oh! Essa ilha está à venda há algum tempo. O orçamento deles é entre 8 e 10 milhões. Essa aqui, obviamente, é mais cara, mas acho que é muito importante que eles vejam algo que outra pessoa já tentou construir. Como podem ver, ela precisa de uns reparos. Vamos ver a casa principal. Ok. Vamos ver. Clovey Cay está desabitada há seis meses e mesmo com o preço de 16 milhões, o descuido com a casa principal é bem visível. Uau! Minha nossa! Puxa vida! Cuidado onde pisam. Quando entrei na casa, fiquei chocada. A cozinha estava literalmente em pedaços. Não tinha nada. Lembre-se de que a casa está vazia há muito tempo. Sério? Dá para ver que um dia esse lugar foi muito bom. Sim. As coisas principais estão aqui. Não daria tanto trabalho assim deixar esse lugar pronto para morar. Sim. É simplesmente uma bagunça. Teríamos que varrer um pouco. É. Para encontrar o chão, né? A casa é desanimadora. Não sei nem como faríamos para limpar. Vamos. Ótimo. Quarto principal. Aqui é o quarto principal. Isso é estranho, não? É, mas a vista é ótima. É? Primeiro você acorda... É. A vista é muito boa. Tem uma varanda ao redor do lado de fora, o que é legal. E parece que tem um monte de armários. O teto, o forro, tudo está em ótimas condições. É excelente. É lindo. Sim, está em boas condições. E tem um banheiro aqui. Uma das vantagens de ter uma ilha particular é que você pode tomar banho do lado de fora sem se preocupar com vizinhos bisbilhoteiros. É verdade. Ah! Vai dar trabalho recuperar isso tudo. O banheiro está em bom estado. Acha que não daria tanto trabalho assim? Sim. Você não vai precisar da parte de cima? Não, do lado de fora. É. Acho que não tomaria banho só com um vidro. Eu colocaria uma divisória dentro para não dar para ver. Tem barcos passando. Ainda tem um lugar que eu quero mostrar a vocês. Vamos dar uma olhada. Ei, cuidado onde pisa. Nossa, ele também não conseguiu achar o caminho. Está muito longe, Chris. Uns 18 metros. Pelo menos vamos explorar um pouco a ilha. Aqui nós temos a praia. É tão bonito. Mas tem mangues vermelhos. Os mangues vermelhos estão aí. Mangues vermelhos criam um habitat único para a vida selvagem. E são protegidos em várias partes do mundo. Para os compradores de ilhas que querem que seus hóspedes aproveitem a praia, mangues vermelhos são obstáculos cuja remoção é ilegal. Certo, vamos caminhar tudo de novo. Cadê o carrinho de golfe? Kevin? Deixamos o melhor para o final. Uau! Uau, puxa! É sem dúvida a melhor parte da ilha. Clove Cay é uma ilha grande, com 58 hectares. Muito mais do que consideramos inicialmente. O preço realmente corresponde ao valor do lugar. Tem muitos pontos positivos, mas não tem praias. É uma verdadeira ilha selvagem. É. E virgem. Assim, os corretores de Ilha Cris e Kevin decidiram levar o casal de volta a Estaca Zero. Em quilômetros ao norte, para uma ilha que já pertenceu ao ator Nicholas Cage. Bem-vindos a Leaf Cay. A segunda Leaf Cay. Isso mesmo. Nas Bahamas, eles costumam dar nomes repetidos às ilhas, por algum motivo. Então, 14 hectares. E tem as praias mais bonitas. O preço dessa é 8 milhões e meio de dólares. Uau! Estou vendo que a areia daqui é de um tom cor-de-rosa. Lindo! Isso é por causa das conchas. Ah, ok. Puxa, sério? Qual é a sua primeira impressão? A praia é linda. Absolutamente espetacular. A segunda Leaf Cay tem praias espetaculares. Muito melhores do que as da primeira ilha. Mais compridas e mais largas. É de tirar o fôlego. Onde é o aeroporto mais próximo? Georgetown, que dá meia hora de barco. Certo. Meia hora de barco? Estamos a 16 quilômetros de Georgetown. Então, temos que pegar um avião e depois meia hora de barco, um pouco mais longe que a outra Leaf Cay, que era três minutos do aeroporto mais próximo daqui. Eu queria te perguntar sobre os nossos amiguinhos ali. Bem, essa é uma ilha verdadeiramente virgem. Eles vêm com a ilha, mas não tem eletricidade, nem água. Não tem serviços básicos, nada. Certo, não há nenhum cais, nada de infraestrutura, mas essa é uma oportunidade fantástica para o que vocês estão tentando fazer. A maior vantagem dessa Leaf Cay é que não existe nada para demolir. Não precisamos nos preocupar. Podemos pegar nossas ideias e nossos desenhos e começar do zero. Não existe sequer um caminho para andar pela ilha. Não tem. É mesmo uma ilha selvagem. É. Totalmente selvagem. Não trouxemos os facões hoje. Começar do zero é bom e é ruim. Temos que conseguir eletricidade com geradores. Tem seus desafios. Tenho uma pergunta para você, Cris. Sim. Qual é a profundidade do mar ao redor da ilha? De três a quatro metros e meio. Vocês não terão problemas com os viagens. Ah, que bom. Não teremos que aprofundar muito. Provavelmente não. Tem muito mais coisas nessa ilha. São 14 hectares. Infelizmente, será muito difícil conseguirmos chegar até o interior. Então, que tal irmos para os barcos? Vamos dar uma volta. Eu quero vê-la. Ela tem tudo da nossa lista. Tem lindas praias, acesso com águas profundas. Não temos que nos preocupar em demolir nada. E tem um bom platô. Uma boa elevação ali também. Mas ela tem desafios. O ponto principal é que olhamos para o preço e pensamos, certo, mas o que teremos que fazer para ter coisas essenciais como eletricidade e água? Quanto isso vai custar? Acho que é algo pra pensar. Depois de visitarem três ilhas únicas, Peter e Kim enfrentam uma decisão muito difícil. Se você tivesse que eliminar uma delas agora, qual das três seria? Os moradores de Nassau, Peter e Kim querem comprar uma ilha no arquipélago de Ezuma, com um orçamento de 8 a 10 milhões de dólares. Com o preço de 8 milhões de dólares, a ilha número 1 é um kit perfeito para Peter e Kim iniciarem com sua infraestrutura pré-existente e lindas praias. Muito interessante. Amarelo mostarda? Faz tempo que não vejo isso. Mas o custo de uma reforma pode colocar a ilha muito acima do orçamento dele. Parece que isso vai dar trabalho, não vou mentir pra você. E vai custar caro. Com o preço de 16,9 milhões, a ilha número 2 estava fora do orçamento de Peter e Kim. E não tinha as lindas praias que Kim queria. Tem mangues vermelhos? Os mangues vermelhos estão aí. Mas tinha uma casa onde o casal poderia morar, uma tela em branco para construir em um resort e mais 40 hectares para uma ampliação futura. A ilha número 3 custa 8 milhões e meio de dólares e não tem utilidades básicas necessárias para uma mudança imediata. Mas suas praias impecáveis e o fato de ser uma tela em branco podem fazer dela o lugar perfeito para Peter e Kim plantarem seus sonhos. Não tem eletricidade, nem água, nada? Não tem serviços básicos. Nada. Essa é uma ilha verdadeiramente virgem. Número 1. Preço acessível. Número 2. Vistas panorâmicas. Número 3. As melhores praias. A primeira, Leaf K, o que você acha? Adoro as praias. Principalmente a praia do lado leste. É? Gosto do tamanho. Seis hectares é um bom tamanho. Poderíamos morar na casa principal até construirmos nossa própria casa. E está no nosso orçamento. É próxima do aeroporto de Staniel Cay. Tem infraestrutura, tem eletricidade, o que é uma grande vantagem. Só temos que descobrir quanto custaria a demolição. A casa principal, vamos esvaziar tudo. Clove Cay. O que você acha? A ilha é muito bonita. É? A praia não é grande coisa. E não acho que vamos conseguir permissão para remover os mangues vermelhos. E é enorme. 50 e... Oito hectares. A vantagem é que, se decidirmos construir lá, teremos muito espaço para continuar ampliando no futuro. E é só 16 quilômetros de Georgie Town. Não teríamos problemas em levar e trazer os nossos amigos e família. A casa, bem... é simplesmente um desastre. Não penso assim de jeito nenhum. Acho que é uma casa boa. O problema é que alguém destruiu tudo. Certo, o que você acha da segunda Leaf K? Adorei. Gostei muito das praias. Ela tem aquela areia cor-de-rosa. Mas não fica perto de nenhum aeroporto. Mas a questão é que é uma ilha virgem, sem infraestrutura, sem eletricidade, nem água. Nada. Podemos começar com nossa própria visão, como uma tela em branco. Mas quanto isso vai custar? É, sem dúvida. Se você tivesse que eliminar uma delas agora, qual das três você eliminaria? Pelo fato de Clover K estar fora do nosso orçamento e bem maior do que queríamos, eu acho que poderíamos eliminar a segunda. Ok. Ilha número 2, Clover K. Agora nós temos a ilha número 1, Leaf K. E a ilha número 3. No fim, em se tratando da ilha número 1, tudo já está construído e vamos ter que construir nosso sonho ao redor do que já existe. Na ilha número 3, podemos fazer exatamente o que queremos. No 3, você mostra um dedo ou três. Está pronta? Estou. 1, 2, 3. Isso! Ótimo! Maravilhoso! Vamos começar as demolições. Não acha que deveríamos comprá-la primeiro? Claro, certo. Por que não damos a notícia ao Kevin e ao Chris? Certo. 6 meses depois. Está um dia lindo hoje. Nossa, maravilhoso. Nada se compara à vida numa ilha, não há estresse. Parece que as preocupações do mundo vão embora. Realmente, há um estilo de vida sem estresse. Nós estamos relaxando muito e pensando sobre o que queremos fazer com a ilha. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando em nossos planos para o nosso novo projeto de construção do nosso pequeno resort. Olá! Que bom ver vocês! Que prazer tê-los aqui. Um grupo de amigos queridos veio nos visitar. Bem-vindos a LeafK, pessoal. Queríamos a opinião deles sobre os nossos planos. Já gastamos muito dinheiro com a ilha desde que a compramos. E completamos muitas coisas nos últimos seis meses. Confiamos que essa será a nova LeafK. O que Peter e Kim estão visualizando para esta ilha é algo necessário nas Izumas. Eu acho que eles encontraram uma ilha muito boa. E aí